Ah não Nossa mas que belo mapa merda hein Puta que fudido né Não sei nem do que jogar mano Foda-se eu já me deixo Eu não vou nem olhar o nível desses caras que estão aí com a gente só pra eu não me emocionar aqui Eu já olhei É Um tem nível alto e outro tem nível baixo Maravilha Boa lá bateu o meu Opa aí eu gostei demais meu chegado Batei o meu A Dreal já ta garantindo kill dele Tem um recruta ainda Tem mute Dez segundos pra inserção Vai ser da puta Inserção em 5 segundos Ai caralho Vá até o local do container biológico Opa matei o meu Opa matei o meu Opa Ah não para Puta que pariu Cara O recrutino é ousado O ousado esse recrutino Matando pistola cara mano O que é o cara? Tô me dando flan de nós O que é o cara? O que é o cara? Tô me dando flan de nós Vou derrubar na boca seu filho de deus Porra cara ta muito feliz hein Volte a proteger o container Defenda a sala Porra que beleza hein Volte a proteger o container Assim que a ameaça for neutralizada Como eu não matei esse cara mano? Sério? Ei caralho Nossa mano Não pegou o primeiro afacado É cara A vontade de roubar isso aqui Eu fui maior que tudo mano Mas Olha ai mano O defacado não pegou mano Que porra Mas era meu amigo Adriel então Ah ta Muito boa cara Beleza Beleza Fiz um 4k nessa rodada Você ia chegar meu 4k Porra Vitor pegou a Valky Vai se fuder Filha da puta Vou que os cara começaram ajudando o TK de boa É bom que vai rolar mais um TK show ai agora É com certeza Sempre tem aquela vingança Que ele já apareceu Que ele agora está emocionado já Troqueja a sala Precisamos proteger o container biologico Coitado que ele agora Bora não Bora não TK Só para equilibrar Pode ligação aqui ó Ainda não tem como não. Onde? Aqui? Aqui, ó. Ai, Valky de capeta. Deixa eu ver, o que o Kai mandou pra mim? 10 segundos. FBA a todo vapor. Vai rolar aquela vingança agora, que delícia. É agora. Agora, agora. E aí, gente falou pra fazer a gestão pro coletivo. Ah não, eu queria informar que a gente perdeu o Kai. Por que? Ah não. Ele tá jogando com uns porra lá na casa dele, mano. Sabia, o Elks, o Elks deve tá lá. E tem mais um porra lá também. Matei o meu, literalmente. Nossa, o Capitão me comeu, mano. Eles desistiram de tentar... Oi, X. Tá dentro o Blitz. Blitz dentro. Ah, mano. Caralho. Foda-se. Caralho, mano. Fiquei emocionado com o Capitão, filha da puta. Caralho. Caralho, cara. Estupraram a gente. 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 Foi esse Blitz aí, mano. O Blitz. Que bosta. Não vai a gente perder. Que beleza. Calma, porra. Não emociona, filha da puta. Pessoal, a gente pega o Kari. A gente pega o Kari com o clãzinho dele na próxima. A gente ia ser estuprado de boa. E a nada, mano. Clã deles. Carreguei o clã deles hoje. É isso, é o bichão, hein. Pessoa matar o cara de spawn, o cara ia ficar muito puto. Olha aquele raid dele. Aham. Porra. Deitar e fazer um t-bagzão, mano. Maravilha. O container biológico foi localizado. Uma vez eu lembro do raid maior mortal dele, mano. E ele morreu com um gringo, mano. Caralho. Nossa, Doc foi de 12, é Deus. Sem trepa, hein. E mute. 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Mentei aquela zilada ali, hein. Ah, mentira que não pegou nesse viado, velho. Ah, entralou, hein, Greg. Nada, mano. Foi spawn aqui. Ainda fui meio irado. Ah, não, mano. Eu tô emocionado, mano. Ele tava aí, ele tava aí, Adriel. Ah, não. Falei que eu tô emocionado, mano. Eu falei, viado. Puta que pariu. Puta que pariu. Tô na pica mesmo com vocês. Ah, embora o Adriel e o Greg, que é só eu aqui. Sem AK ou sem porra nenhuma. Que delícia, hein. Que pariu. Que pariu. Que pariu, Abate. Caralho, os caras resolveram os dobrar coisas. Boa, time. Tem um aliado. Ah, não. Beleza. Não dá pra subir aqui, né? Porra. Não sei, cara. Beleza, não dá pra subir aqui. Ih, ele se deitou, hein. Uhum. Beleza, eu tô próximo, Maurício. Beleza. Oh, que beleza. Caralho, tomou uma escopeta da minha costa. Porra, tô aqui. Desgraçado. . RESTAM QUINZE SEGUNDOS RESTAM DEZ SEGUNDOS NOSOS ALIADOS FORAM ELIMINADOS PORRA, ELA PULO, DEGRAÇADO Aí trolou ele, Maurício Só uma teste dele Parece que ela tava deitada aí Falou demais, olha isso Falou demais É, tô vendo a pica que a gente tá levando aí né PORRA Relaxe, tá só dois a uma Rode Tio virada Pô, o cara não tomou Eu tô red, mano. Emocionado já aqui. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Esse já aqui. Arame farbado ok. O drone inimigo encontrou o contêiner biológico. Granadas. A parede foi reforçada. Tô fixando ela. Ai, caralho. Dez segundos. Cinco segundos. Arame farbado pronto. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Caralho, tem uma nenhuma câmera. Tem um drone dando ai na tua frente. É o fuse. Agora eu tô saindo ai. Vai quebrar a porta. Previna qualquer acesso ao contêiner biológico. Evite que os inimigos protejam o contêiner biológico. de novo. Shled. Shled na porta ai do objetivo. Na porta? O cara pegou os led. 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 Tem um na porta. Na porta que tá quebrada ai em cima de ti mano. Ainda na porta esquerda. Vem lá. Eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. caralho que isso velho escada de agráulha poderiam entrar o cara quer o chá mano a recada instalada na janela Fala pra cá, o filha da puta! Faz um pixel aí, mano. É drama. Tá aí, Gregório, tá aí. Janela, eu acho. Não, não mira a janela, tá fechada aí. Faltam 10 segundos. Aí tá, porta esquerda, esquerda, porta esquerda. 5 segundos restantes. Tá aqui. Vou. Aqui é eu, meu chavo. E agora, meu Deus. Ah, mano, não vamos jogar de dog, só faço cacada de dog, eu não. Tomou um drop fedido. Ah, meu Deus. Beleza. Hora de ser tryhard. Só vamo. Você precisa achar o container biológico. Eles pegaram aqui, ó. Tô ligado. Maravilha. O container biológico foi localizado. Tem trap em tudo que é janela. Porra, que beleza, hein. Porra, que beleza, hein. Na porta lá também. Vá até o local do container biológico. Vá até o local do container biológico. Vá até o local do container biológico. Bota a cara, ô filha da puta. Ai ai ai. Eu vou tentar destruir as crawl. Calma ai. Gol ta destruir o trap calma ai. Eu não tenho nem mais choque mano, caraca que eu uso o meu drone de choque, eu não tenho mais, não tenho mais, eu não tenho mais choque, caralho, a gente não entende. Acho que está aí atrás dessa mesa aí moros. Atrás de aí, atrás de. Porra, olha o clima que o cara coloca aqui, que porra de clima. Pegou ainda, pegou ainda, pegou o cara ainda. Ah mano, cai na trepe. Que legal. Ai meu pau. Ai a gente entrega demais. O cara vai ter objetivo. Não tem como a gente salvar aí. Olha isso. Olha isso. Entra logo, entra logo mano, meu Deus. Porra caralho. Dá um beijo na boca desse cara aí, na moral mano. Ele ainda caiu na armadilha do cara mano. Ele estava morrendo aí. Que engraçado. A gente tem muitas armas. Não dá mano. Não dá assim. Bora meu chapa que agora é tudo noz. Porra cara, é pegar ouro um. Que tristeza. Bora que agora é noz. O quebrado está cagando no pau. Vão estar barricadas na sala para proteger o container biológico. Oh caramba e farmácia. Tô colocando o capiteiro na parede. Os inimigos colocados em cara ao montão biológico. A parede está reforçada. A parede está reforçada. A parede foi da esquina. O que eu faço aqui ó. Restam três minutos. Impositivo a postos. Vitoria que está reforçada. Cinco segundos e contando. Os inimigos localizaram o container biológico. Coloca o bandit aqui aí Gregorio. Na parede. Acabou já. Ah. Qual? Me dá aí. Aqui mano. Nessas três. Nessas três aqui do objetivo. Olha a Twitch aí ó. Metando louco. Peguei o drone. Meu Deus. Tô largado. Novo. Câmara ativada e operando. Tô largado. Novo. Câmara ativada e operando. Pera aí mano. Esqueci. Os caras tão aí. Novo. Novo. Ativadas e operando. Novo. 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 Caralho mano, essa armadilha fode mano, fica pegando a gente, ah mentira velho Caralho, olha que uma tira mano, não, não dá facada, pelo amor de Deus Ae, deu, boa Nossa, tava os dois ali mano, eu pensei que a gente tava levantando ainda ali Tá com cara de que vai dar merda hein Ah não mano, se eu demoro um segundo a menos, vou pegar os dois Encontre a localização do container biológico Caralho, tem mute Muito bem, container biológico localizado Dez segundos Faltam cinco segundos Caralho, os cara foram até de eco agora Faltam até o local do container biológico Que beleza Dado com o Marotes Olha o velho causado Fica me matar o filho da puta de novo Bente desgraçado mano, caralho Tá louco Tocando carregadores Tocando carregadores Tocando carregadores Conta par benchmarks Ao alho Tocando carregadores Tocando carregadores Certo, truco Tocando carregadores Aí, vou procurar um mid pra destruir. Ah, na escada, na escada. E aí, e aí. Cadre ele. Ele escutou o arame. Ele tá aí embaixo, na escada? Tô sem munição! Fica o Adriel aí. Porra, tá cao Greg, caralho. Eu não falei que tava embaixo? Pode proteger o container assim que a ameaça for neutralizado. Tá na porta, tá na porta, tá na porta, tá na porta. É uma merda parada! Defenda o container biológico. Boa! Que boa tava, mano. Tá na porta. Aliados venceram. Aí, ó. Nossa, que merda! Nossa, mano! O cara tava doidinho. Ele morreu com uma coronhada. Tentar interrogar. Pode fazer a prova da CV ou Greg? Não, mano. Mãe, é hoje? De tarde? Se eu fizesse, eu estaria abascado. Deve estudar nada. O ângote super l Nosso objetivo. Chut RECARREGANDO! Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. Proteja o conteúdo biológico a qualquer custo. Paredes fortalecida! RECRUTINHO RUSCHÃO! De 12? Filha da puta mano! Pegou ele! Filha da puta se recruta mano! Ainda tem aqui já! Vai meu chapa! Que noite mano! Capitão! Filha da puta! LUDO CULPE! GRÍPES DE ELO DURING TAADER DJ, O REGOR, QUE ROHES, OUTRA Ta dentro! Ó Gregor! Tem na Santa Línea do lado aí Gregor! Do lado direita! O que? É na sala, a escada não. Na sala que o Maurício está, é aí, Maurício. Olha ali o drone de choque. Boa, muito alto. Não vai, não vai, não vai. Volta, não, 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 não. Volta, Maurício, volta, Maurício, volta. Oh, Maurício, não calma. Eu não critiquei. Ai, é nóis. Meu Deus, Maurício. Na última bala, desgraçado. Porra, meu irmão, tá pensando o quê? Se eu morresse, eu ia na tua casa te matar, seu desgraçado. Chapa, olha a caveira ali, parece um capeta, mano. Bora, time, falta 2 ainda pra mim. O Greg já vai ganhar rank aí. O que tu ganhou aí, Greg? Prata 1, mano. Porra. Ah, não. Ai, é triste. Ai, entrou, hein, Greg? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.